Bom dia galera, Marcos do Guia Safari Brasil, também ficou maluco aqui, estamos fazendo um vídeo aqui na Chapada Nacional, Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. A entrada do parque em São Jorge, que fica a 35 km de Alto Paraíso, que é a cidadezinha mais famosa, e são 4 trilhas aqui dentro do parque que você pode escolher. A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito, se você chegar cedo, depois de um certo horário, já tem só estacionamento pago, 15 reais. E a primeira cachoeira que a gente avisa aqui nessa trilha que a gente escolheu, que é de 4,5 km, percorrendo um total de 9, uma trilha relativamente fácil. A chegada aqui agora é meio uma decidona. Aí o pessoal bota uma cerca aqui e diz, ó, não passa a cerca, aí a maluca vai ali, se arriscar, não tem jeito. E tá aí, ó, salto de 120 metros. Lá embaixo tem um poço muito grande, uma luz sentadinha ali na ponta da pedra, para tirar umas fotos bonitas da cachoeira. Pelo visual aqui, ó, lembra bastante Chapada Diamantina. Lá embaixo o rio segue o curso, descendo pelo cânion. Olhando aqui de cima, a água é bem transparente, bem limpinha. Mas o que é bonito aqui mesmo é a cachoeira, né? Então, vamos continuar filmando a cachoeira. A gente tá na época da seca, no verão isso aqui tem muito mais água, lógico, vai ficar mais bonita. Mas, pra mim ela tá muito linda já assim. E eles falam que é 200 metros daqui, tem a outra cachoeira de 80 metros, que é onde a gente pode tomar banho. Continuando a trilha aqui. Depois você anda pelo rio lá. Lá eu vou fazer outro vídeo. Cuidado aí, amor. Tô muito novo pra ficar viúva, hein? Tá aí, cachoeira do salto, 120 metros. Até aqui a gente levou praticamente 1 hora e 15 pra fazer. Pra cima, a exuberância da mata. Vai ficar o cerrado, né? Segue pra lá, vou até aqui, abre. Beleza, galera? Vamos pra próxima cachoeira, então. Lá a gente vai tomar um banho, fazer um lanche, dar uma descansada. E depois ainda tem a trilha da corredeira na volta também, que vale a pena fazer. Bem mais tranquilo do que eu esperava aqui. A trilha é bem fácil mesmo. Bom, bora lá com a gente? Até o próximo vídeo.